Pois é, viajante. O burnout está na moda e afeta com particular impacto a comunidade de youtubers. Sobretudo aqueles que vivem de produzir conteúdos para as redes sociais. E neste ponto, se fiz bem o papel de jornaleiro ao criar um dramazinho, esquece. Por muito que a hipótese te agrade, esse não é o meu caso. A paragem não se deve a um fusível queimado, pese embora o facto de ter em mãos um projeto que pode bem resultar nisso. Estou de saúde, mas com poucas oportunidades de viajar e de editar conteúdos. Queres saber porquê? Viajante, este vídeo é para te dar uma pequena explicação. Por esta altura, deves-te perguntar porquê que eu não publico nada há tanto tempo. Já de facto foram vários meses e perguntas tu e pergunta também o YouTube. Porque acabei de receber uma mensagem do YouTube. É dizer que se eu não publicar nada, dentro de 30 dias, perco o programa de parceiros. O que não é agradável, porque depois tenho que me candidatar outra vez. Bom, onde é que eu estou? Estás a ver esta mão suja? Estou aqui num local de obra. E esta mão suja, tu não vês que está suja, porque eu sou o único gajo na obra que não trabalha. Mas isto é uma obra. Vou-te aqui dar uma voltinha. Não vou explicar nada de especial. Apenas te quero dizer que tenho estado ausente, porque me meti numa alhada. Esta vai ser a nova sede do projeto Rituais em Viagem. Quando isto estiver concluído. O que não está para breve, como podes ver. Eu depois vou com detalhe mostrar tudo isto. Para já dou aqui uma voltinha, só para perceberes que isto tem mal para aqui a trabalhar. E, portanto, nesta obra, o único gajo que não trabalha sou eu. Obviamente, não é? Mas isto vai ser, então, a nova sede do projeto Rituais em Viagem. Chamemos-lhe assim. Com mais detalhe, com nome próprio, com projetos. Vai ser uma coisa engraçada. Tu oportunamente vais poder ver esta obra e acompanhar esta obra. Porque eu vou fazer publicações com detalhe. Para já, isto serve para calar o YouTube. Portanto, já está. Publicei um vídeo. Espero eu conseguir não perder o programa de parceiros. Porque é coisa que me chatearia. Porque, na verdade, deixei uma série a meio. Que tenciono voltar a editar. Só que agora não tenho tempo para isso. Enfim, dei aqui uma voltinha. Só para abrir o apetite. Já percebeste o que é que se passa. Por isso, tchau e viaja muito. E aí E aí E aí E aí